Parece que um escândalo sepulta outro, enterra outro escândalo. Neste caso, sepulta mesmo, né? E querem que a gente esqueça o que foi o crime da Vale em Mariana e agora Brumadinho. E foi um crime que pelo menos 300 pessoas, ou quase 400, foram soterradas na lama. Fora o Rio Paraopeba, assim como 20 outros tinham soterrado na lama da Samarco, que é também da Vale, e o Rio Doce, que até hoje não voltou ao normal. E vai demorar décadas, talvez o Paraopeba demore séculos para voltar ao que era. E o crime é sobreposto a outro. Agora, a Operação Lava Jato, também para esconder o que Bolsonaro tem de ligação com as milícias, para esconder crimes que estão sendo apontados agora de Queiroz, Laranja, que financiava a campanha de Bolsonaro, a reforma da Previdência retirando direitos dos trabalhadores, a Lava Jato agora, agora, tardiamente, prende o presidente Temer. Certamente tem suas razões, mas é bom lembrar que o Temer foi aquele que, junto com Cunha, junto com outros, fez a retirada da presidenta Dilma, sepultando a democracia e agora vai ele para a prisão, com a Lava Jato querendo agora esconder Bolsonaro. É muito estranho, tudo muito estranho. E, por trás disso, a figura do Moro. E, portanto, nós vamos vendo no Brasil um escândalo suceder o outro e outros escândalos serem esquecidos. A nossa obrigação aqui é não deixar que se esqueça do crime em Mariana da Samarco e do crime da Vale em Brumadinho. Nesse sentido, presidente, eu queria fazer um requerimento, uma moção, alguma solicitação, no sentido que nós obrigássemos a Vale a retirar aquela propaganda que está na televisão, insultando as pessoas mineiras, as vítimas. Parece que a Vale é tão boazinha que ela está agora arrumando o Brumadinho. Eu vi a propaganda e fiquei estarrecido. Você olha a propaganda e parece que a Vale vai arrumar o Brumadinho. que ela está investindo tanto. Brumadinho será outra. Eu anotei, eu não acreditei quando vi. Eles dizem que vai escrever uma nova história para o Brumadinho. A Vale vai escrever uma nova história para o Brumadinho. A história da Vale foi a história do crime, da morte das pessoas. E ela está dizendo agora que, com o recurso que ela está investindo, ela vai escrever uma nova história para o Brumadinho. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa que a Vale faz a todos os mineiros, a todo o povo brasileiro. Como se ela fosse herói ainda de estar na obrigação que tem, minimizando, se é que está fazendo, os dramas que aconteceram em Brumadinho. Eu acho que nós devíamos exigir a retirada dessa propaganda. Ela é ofensiva, ela é mentirosa. A Vale assassina em mente. E fica impune, como está impune de Mariana. Essa propaganda, presidente, precisa de fazer alguma coisa, não sei, uma ação. Nós precisamos pensar em alguma coisa. Mas ela é ofensiva contra o povo. Eu estou, presidente, aqui eu termino, muito otimista quanto ao nosso trabalho na comissão. Que a gente vá conseguir aprovar essas leis aqui. Essa briga do Moro com o Maia agora, que parece uma briga séria, porque ontem o presidente Maia respondeu ao Moro, dizendo que ele faz plágio, mandou um projeto para cá, e quer mandar na Câmara Federal, dizendo quanto que ele quer aprovar o pacote dele, o Moro. O Maia respondeu, hoje está o sogro do Maia preso. É muito engraçado. As coisas aqui acontecem em uma velocidade, está o sogro do Maia preso. Agora o Moreira franco. E o Moro, provavelmente, vai dizer que não tem nada a ver com isso. Eu acho que com isso enterra-se a reforma da Previdência. Não é ruim, não. Pelo menos enterra a reforma da Previdência. Mas vamos ver se a gente coloca, então, os projetos de Brumadinho na pauta e na ordem do dia, para votar como prioridade. Aí nós vamos estar mostrando ao povo brasileiro que nós estamos respondendo ao crime da Vale, tanto de Mariana quanto de Brumadinho. Muito obrigado, parabenizo os expositores. Acho que todas as ideias para descomissionamento devem ser aproveitadas, mas o fundamental é que isso fique com responsabilidade da empresa, era a opinião que eu queria de vocês, como obrigação legal e responsabilidade da empresa em fazer o descomissionamento no prazo estabelecido e não ficar de ano. Anos e anos, décadas e décadas, para depois largar essa bomba na cabeça das pessoas. Obrigado.